Raparigueiro, brega de luz Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Tava passando em frente uma casa Foi quando eu reparei Uma janela estava aberta E eu me aproximei Foi quando eu avistei Uma mulher muito linda Em frente ao espelho Ajeitando seus cabelos E quando ela me viu Ela disse pra mim Por favor não se acanhe E chegue pra cá E eu disse pra ela Claro que sim Só que antes de tudo Uma coisa eu vou falar Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Mulher você é dez Mulher você é mil Você é um avião É uma Miss Brasil Eu quero fazer amor É só com você E é só você Quem eu quero amar Dá o seu amor pra mim Dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Dá o seu amor pra mim Dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Então chegue pra cá Pra perto de mim E cole seu rostinho Ao lado do meu Eu quero te abraçar Eu quero te beijar E bem baixinho em seu ouvido Eu quero te falar Dá o seu amor pra mim Dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Dá o seu amor pra mim Dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Ô mulher, dá o seu amor pra mim, vai Isso embora assim, ó Vai, só no mexidinho Vai, 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 vai Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Mulher, você é dez, mulher, você é mil Você é um avião, é uma Miss Brasil Eu quero fazer amor, é só com você E é só você, quem eu quero amar Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Então chegue pra cá, pra perto de mim E cole seu rostinho ao lado do meu Eu quero te abraçar, eu quero te beijar E bem baixinho em seu ouvido, eu quero te falar Dá o seu amor pra mim, dá o seu amor pra mim Diz que sim, diz que sim Dá o seu amor pra mim, diz que sim, diz que sim Diz que sim, diz que sim, diz que sim